A Escola Superior da Magistratura da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul é motivo de orgulho para o Estado e para o Brasil. Você vai conhecer agora a trajetória dessa instituição, que tem como um dos principais objetivos a formação de magistrados comprometidos com ideais de liberdade e responsabilidade social. Um dos traços que distingue o ser humano no reino natural é justamente o de saber respeitar as leis e o direito dos outros. Cabe ao juiz de direito aplicar a lei e decidir sobre a vida, a liberdade e o patrimônio das pessoas. Para cumprir sua tarefa, ele não conta apenas com os dispositivos legais estabelecidos na Constituição e na legislação do país. O juiz decide também com a sua consciência, onde para tomar a decisão justa, ele precisa ser ético, sensível e racional. E a formação do magistrado deve estar alicerçada em princípios e ideais humanistas. Demonstrar que o juiz deveria ser permeável às aspirações, aos desejos, às frustrações, ao desengano do ser humano. Quer dizer, nesse momento em que ele verificasse que a mesma humanidade daquele que busca a justiça é a sua humanidade ferida, ele teria condições muito melhores para ser uma justiça mais efetiva. Os ideais humanistas estão na criação da Escola Superior da Magistratura da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, instituída pelo Tribunal de Justiça do Estado em 26 de outubro de 1980. No começo, a estrutura da escola foi dirigida basicamente para o curso de preparação à magistratura. E junto com isso, um curso para juízes. Então fazíamos cursos periódicos, uma semana, em alguns centros em Porto Alegre, cursos para o aperfeiçoamento dos que já eram juízes. E também nunca se deixou de trabalhar com os servidores. Isto é, cursos de aperfeiçoamento para servidor, para os que ingressavam, para os que já eram servidores. Durante muito tempo se fez um curso à distância, para os servidores de todo o Estado. O surgimento da Escola Superior da Magistratura está impregnado de pioneirismo. Esta foi a primeira escola judicial a ser criada na América do Sul. E desde o início, sua missão tem sido a de contribuir para a formação e o aprimoramento de magistrados, servidores da Justiça e outros profissionais da área do direito. Para cumprir sua missão, a escola tem como principais atividades a preparação à magistratura, que busca a formação técnica do futuro magistrado. A escola também é, desde a sua fundação, um braço cultural do judiciário, proporcionando espaço privilegiado para a reflexão sobre o exercício do direito. Ela tem a missão de oferecer formação continuada e aperfeiçoamento de juízes, através de palestras, congressos e simpósios, com a participação de reconhecidos profissionais. Por fim, em convênio com o Tribunal de Justiça do Estado, a escola qualifica servidores do judiciário, por meio de cursos que atualizam e reforçam conhecimentos teóricos e práticos, aperfeiçoando os auxiliares dos juízes. O curso de preparação à magistratura tem duração de aproximadamente mil horas-aula, carga horária que corresponde aos dois níveis iniciais, que são obrigatórios. Somente após a conclusão destas duas etapas obrigatórias, os futuros magistrados podem aperfeiçoar seus conhecimentos no terceiro nível, que é facultativo e tem carga horária de 500 horas-aula. O aluno precisa atingir média 7 nas disciplinas, com frequência mínima de 75% para obter o certificado de aproveitamento. Este certificado é considerado como título no concurso de ingresso na carreira de magistrado no Rio Grande do Sul e em outros estados da federação. Antes de surgir a Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, havia apenas cursos preparatórios para os futuros juízes. A iniciativa de criar a instituição partiu de diversas personalidades ligadas ao poder judiciário. Mas uma pessoa em particular se destacou nessa luta, o desembargador Cristóvão Daíalo Moreira, criador do projeto pioneiro da escola. Isso é uma obra, eu idealizei, aproveitei a ideia, converti em realidade, mas com apoio integral, de muitas e muitas pessoas. Algumas com a participação direta. Mas eu, sinceramente, eu creio no sonho, como disse o grande poeta, Cadernão de la Barca. La vida esvenha e los venhos sonhos. E eu sonho com a realização da grandeza espiritual da instituição Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. Uma das grandes funções da escola é auxiliar, é propor ideias para que os candidatos da Magistratura e os magistrados busquem a verdade, a beleza e a justiça. A escola começou singela em um prédio cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado. O edifício, localizado na esquina da Praça da Matriz, com a rua Jerônimo Coelho, no centro de Porto Alegre, era carinhosamente chamado de Forte Apache pelos habitantes da cidade. Reformado e restaurado, o prédio hoje abriga a Procuradoria Geral de Justiça do Estado. A criação da Escola Superior da Magistratura da Ajures está estreitamente ligada ao espírito e à cultura do povo do Rio Grande do Sul. O senso crítico, a capacidade de inovação e o respeito à diversidade de pensamento são características marcantes da população que vive no extremo sul do Brasil. A fundação da escola coincide com o período de abertura política no Brasil. Este era um momento de luta por liberdade e respeito aos direitos civis, após quase duas décadas de regime de exceção. Os magistrados gaúchos não ficaram alheios a este movimento. A magistratura do Rio Grande do Sul atuou na garantia da recuperação do Estado de Direito. Ela também propôs soluções inovadoras para reduzir a burocracia e aproximar o judiciário dos anseios da sociedade. Conceitos como os de juizados especiais, juizados de pequenas causas e projetos de conciliação nasceram aqui. O ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior foi um dos principais idealizadores destas iniciativas. Na verdade, os juizados procuram prestar um bom serviço para uma grande parte da população e para um grande número de demandas. Porque dessas causas todas que vão a juízo, se nós formos pensar, 90% delas podem ser resolvidas nessa audiência. Então, por que não levar 90% das nossas causas para um procedimento como esse, mais rápido e que busque uma solução conciliada em que a parte colabora para a solução e não é uma solução imposta pelo juiz? Como o antigo Forte Apache não era adequado para sediar as aulas, a escola transferiu-se durante algum tempo para as salas alugadas no edifício GBOX, onde hoje está situado o Shopping Rua da Praia, junto à Praça da Alfândega. Desde março de 1995, a Escola da Magistratura tem sede na Rua Celeste Gobato, próximo ao Tribunal de Justiça. Com 5 mil metros quadrados, o prédio foi especialmente construído para esta finalidade pelo Poder Judiciário, contando com nove salas de aula. Abriga ainda salas de estudos em grupo e individuais, sala de reuniões e setor administrativo, além de uma sala VIP e uma pinacoteca. Em 1996, foi aberto auditório com capacidade para 186 pessoas. Aqui são realizados simpósios, congressos e outros importantes eventos do Judiciário. A Biblioteca da Escola Superior da Magistratura ocupa espaço de 225 metros quadrados. Atualmente, possui acervo de 23 mil volumes. Desde 1998, um posto do Juizado Especial Cível está instalado no primeiro andar do prédio, graças a convênio firmado com o Tribunal de Justiça. A iniciativa proporciona aos alunos do curso de preparação à magistratura uma experiência única de aperfeiçoamento profissional. A Escola Superior da Magistratura da Ajuris tem sido apontada como modelo para as instituições educacionais do Brasil e da América Latina. Não por acaso, ela tem sido convidada para organizar concursos para a magistratura em diferentes estados brasileiros, como Acre, Piauí e Tocantins. A escola é também modelo de gestão administrativa. O diretor é indicado conjuntamente pelos presidentes do Tribunal de Justiça e da Ajuris. Ela tem a preocupação de estabelecer metas de gestão educacional. Sua cultura organizacional tem as marcas da impessoalidade e da produtividade no preenchimento de cargos diretivos. Seu modelo administrativo também se revelou inédito e diferenciado ao privilegiar a autonomia do projeto pedagógico. O corpo docente é formado por profissionais do direito que são, antes de tudo, professores de sólida formação teórica, com mestrado e doutorado. A Escola Superior da Magistratura representou um sopro de renovação no Judiciário do Rio Grande do Sul e do Brasil. A cada dia que passa, reforça o compromisso que assumiu desde a sua fundação, o de ajudar a formar magistrados comprometidos com a ideia de responsabilidade social e com um profundo envolvimento com a comunidade. Mas não é para uma geração. Daí porque eu quero, eu quero dizer, eu sustento, que nós sempre queremos nos preocupar com o invisível, como diz São Paulo. Ou seja, a eternidade do espírito da escola. Porque o prédio é muito bonito, como se diz, magnífico. Mas é um prédio, vai envelhecer, vai ser superado. Mas aquilo que é imorçal, o espírito do homem que está aqui projetado, isso é para a infinitude. E nessa busca da infinitude, estamos no caminho. Dessa forma, a escola contribui com sua parte para a construção de uma sociedade mais equilibrada e para a consolidação de uma justiça cada vez mais lúcida e eficiente. Então, uma das funções, nós brincávamos, do Rui e a minha também, era exatamente colocar sempre dentro do execuível e do possível aquele vulcão de ideias incessante que era o Daíelo nas nossas reuniões da formação da Escola de Magistratura. Eu sonhava, e vou sonhar sempre. Falar assim, o Rui e o Jauro iluminavam meus sonhos. Falar assim, o Rui e o Jauro iluminavam meus sonhos.